Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou mostrar algumas concepts bem interessantes Aí compartilhadas na comunidade, concept como eu sempre falo, não é nada oficial do jogo tá São apenas ideias criadas pela galera, geralmente de um novo modo, uma nova skin, qualquer coisa né Que o pessoal acha que seria bacana aí ser lançado no futuro do Fortnite E nesse vídeo ser por algumas ideias bem legais mesmo E pra começar, eu quero falar desse concept criado pelo usuário chamado Full Iceed A ideia dele é de um novo modo por tempo limitado chamado Market E olhem só o que ele colocou aí nos detalhes desse modo Terão 35 jogadores numa partida, o respawn é habilitado, ou seja, você pode renascer A playlist desse modo é solo e o primeiro jogador é eliminar todos os jogadores uma vez vence a partida Os jogadores que você não eliminou né, são marcados no mini mapa Ou seja, um modo que parece ser muito interessante Terão 35 jogadores, você e mais 34 né, obviamente E você pra ganhar a partida, tem que eliminar todos os 34 jogadores pelo menos uma vez Mas é claro que mano, o modo solo é todo mundo contra todo mundo, tá ligado? E manos, pelos comentários, a galera apoiou demais esse modo a ser lançado no futuro do jogo Sinceramente uma das coisas que o pessoal mais comenta né, em concept na comunidade É de novos modos, e eles nunca são lançados no jogo Tipo, dá pra contar nos dedos né, quantos modos foram colocados, inspirados na galera da comunidade E a galera tem muitas ideias bacanas de modos por tempo limitado Esse aqui por exemplo, eu achei muito muito insano Você né, matar todo mundo na partida, todo mundo contra todo mundo Um modo bem diferenciado, e que é muito simples de ser colocado no jogo Afinal, não precisa de nenhum item especial né, somente jogadores Um espaço pequeno, porque eu acho que o mapa inteiro seria um pouco ruim até né Você encontrar todo mundo, você tem que ficar lá caminhando o mapa todo, tá ligado? Acho que não faz tanto sentido Mas a ideia geral desse modo é muito simples e muito interessante, tenho certeza Que ia fazer bastante sucesso, mas é claro, eu quero saber as opiniões de vocês A respeito dessa concept também E bom, outra concept que eu separei nesse vídeo Foi criada pelo usuário Rickade15 Esse cara já criou várias skins aí naquele compartilhão na comunidade E a última skin que ele criou se chama Walkman Que é esse cara né, todo estiloso, com oclinhos né, estilosíssimo Uma camisa única, uma bermudinha ali, aquele tenisão maroto, aquela meia top também Então o cara né, bem diferenciado, como dá pra ver aí na imagem Só que ele não colocou nada mais a respeito da skin, a não ser o nome Ele não colocou raridade né, quanto que vai custar na loja Mas olhando a skin, eu acho que se ela fosse lançada Seria da raridade rara né, custando 1.200 bucks Eu acho que isso teria de bom tamanho E essa skin né, pelos comentários A galera gostou bastante também E eu queria compartilhar nesse vídeo aqui com vocês E bom, já que eu tô aqui no assunto de skins Olhem só essa concept criada no Reddit pelo usuário chamado Sundays Na verdade, ele não fez a skin que nem esse cara né, de frente Mostrando aí a raridade de costas, nem o nome Ele apenas fez uma nova versão da Renegade Raider e da Gente de Elite A versão dela de gelo, vou dizer assim Olhem só mano, ficou muito insano a arte que ele fez Na frente tem a Renegade Raider da versão de gelo No ano passado, teve um cara né, que já criou essa versão de gelo da Renegade Raider Muita gente tava com esperança que ela fosse lançada no final do ano né, por conta do Natal e tudo mais Mas ela não foi lançada né, essa versão diferenciada E ali atrás ele fez também a versão de gelo da Gente de Elite Que é uma skin né, do passe de batalha da terceira temporada se não me engano Uma skin que muita gente gosta até hoje E de fato essa versão de gelo ficou muito insana também Apesar de não dar pra enxergar a parte da frente da skin Só olhando de costas dá pra ver que é uma skin muito bonita né Então mano, já estamos agora no mês de outubro Todo mundo sabe que agora vai começar o Halloween Mas logo depois né, em dezembro Já começa o Natal Então quem sabe nesse ano né, finalmente eles lancem né Uma versão da Renegade da versão de gelo Como essa aqui, que eu achei muito linda Eu acho bem difícil acontecer, mas não custa ter essa esperança novamente E essa versão de gelo da Gente de Elite ficou muito bacana também Então vai saber se no final do ano eles lancem mais versões de gelo Eu acho que isso será muito insano Eu quero saber as opiniões de vocês E rapaziada, pra encerrar o assunto de itens Olhem só essa concept criada pelo usuário chamado Death One Mac A ideia dele é de um novo emote, uma nova dança né Um novo gesto na verdade E ele colocou o fundo da cor azul Ou seja, seria um gesto da raridade rara né Custando 500 V-Bucks na loja Os gestos que ele criou se chamaria Pouzeze Pouzeze Nossa, não sei falar essa palavra Que seria né, um personagem fazendo Aí aquela manobrinha né Aquela ginástica Que eu sabia fazer quando criança Mas a famosa ponte Acho que o pessoal chama né Túnel, ponte, não sei Eu lembro que eu fazia isso aí direto uma vez Mas agora eu não consigo mais né Senão eu quebro todos os meus ossos Mas enfim, esse gesto aí né Custando 500 V-Bucks E muita gente gostou Apesar de ser bem simples Acho que poderia ser um gesto né Colocado na loja Eu só não concordo com o preço né 500 V-Bucks Acho que é muito pra um gesto bem simples Acho que poderia ser um gesto lançado Da raridade incomum né Custando apenas 200 V-Bucks Eu acho que seria de bom tamanho também Agora trocando aqui De assunto de concept Eu quero falar sobre essa sugestão Feita pelo usuário Chamado Tothunter 79 Não é uma criação tá É apenas uma sugestão bem simples E que eu acho que será bem interessante sim Ela ser implementada no futuro do Fortnite A sugestão dele É de colocar lá na aba das danças do inventário Uma opção Para você selecionar uma dança aleatória Que você tem na conta E mano Sinceramente Eu pensava que essa opção Já estava há muito tempo no jogo Porque é muito estranho Somente as danças Não tem essa opção no inventário Todos os outros itens Você pode selecionar aleatoriamente Por exemplo As skins Você consegue escolher uma skin aleatória As picaretas também As a delta também Tela de cargamento Enfim Todos os itens Menos as danças Tá ligado Talvez porque na partida Você já consegue selecionar a dança que você quiser Independentemente da quantidade que você tem na conta Mesmo assim Eu acho que será bem interessante as danças Terem essa opção também Porque muita gente comentou Que tem várias danças na conta E acaba esquecendo de certa dança Que acha bem legal Tá ligado Por exemplo Eu conheço muita gente Que tem sei lá Muitas skins na conta Aí o que a pessoa faz Ela coloca para selecionar a skin aleatoriamente Então de vez em quando Cai uma skin Que a pessoa até esqueceu Que tem na conta E que acha bem bacana De jogar com ela E a mesma coisa com as danças Elas não tem essa opção Então o pessoal acaba esquecendo De certa dança Nunca usa tal dança E tal Por exemplo Danças antigas Mas são danças legais E eu acho que elas merecem Essa regordação Então por que não ter Essa opção também De selecionar a dança aleatória Eu acho que poderia resgatar Certas danças Que a galera acaba esquecendo De vez em quando Mesmo assim Eu quero saber as opiniões De vocês também Eu achei uma ideia Bem interessante mesmo E rapaziada Outra sugestão bem simples É sobre a loja do jogo Essa sugestão Foi feita pelo usuário Chamado Death Run Ryan A ideia dele É de colocar uma aba Na loja Para skins E itens Do geral De eventos Que acontecem de vez em quando No Fortnite Tipo assim Uma coisa que eu achei Muito estranho Foi no evento do Jordan Que foi lançado Se não me engano Em maio Junho desse ano Tá ligado E lançou no evento Duas skins De basquete E essas skins Apareceram na loja De itens Somente no primeiro dia Do evento E depois Elas sumiram da loja E ficaram somente Aparecendo lá na aba De desafios do evento Só que muita gente Não sabia disso Então durante o evento Todo que durou Se não me engano Duas semanas Você podia comprar A qualquer momento As skins do evento Só que muitas pessoas Não sabiam né Porque elas não estavam Na loja E estavam apenas Na aba dos desafios Dos itens Para você comprar Acho que foi uma parada Bem digamos que Desorganizada Que eles fizeram naquela época Então por que não Colocar de vez em quando Na loja Quando tem evento Uma aba somente Para os itens dos eventos Como esse cara Demonstrou nessa imagem Tem ali os itens De destaque Normais da loja Itens diários E no canto esquerdo Os itens de evento Como por exemplo Os itens do Batman Que ele colocou Nessa imagem aí E essa é uma ideia Claro muito simples De ser colocada no jogo A Epic Gibbons Não teria dificuldade nenhuma E adicionar essa opção Na loja de itens Durante os eventos Assim como a sugestão Que eu falei antes Acho que só tem Acrescentar no jogo Não atrapalha ninguém Então achei paradas Bem interessantes Para serem implementadas No futuro do Fortnite Eu quero saber As opiniões aí De vocês E por fim Gurizada O último concept Que eu separei nesse vídeo É sobre uma nova picareta Que pode ser lançada No Halloween Desse ano Essa ideia Foi criada pelo usuário Notch Slush Lá no Twitter A ideia dele É de uma picareta dupla Da Foice Exatamente A Foice É uma das picaretas Que a galera mais gosta Até hoje no jogo Inclusive Um bom tempo atrás Eu trouxe no canal Um vídeo né Falando o meu top 10 Das picaretas Que eu mais gostava Naquela época E eu coloquei a Foice Em primeiro lugar E até hoje Pra ser bem sincero Eu acho a Foice A picareta mais da hora Do Fortnite E mano A Foice foi lançada Muito tempo atrás Lá no Halloween De 2017 Ou seja Foi uma das Ou se não A primeira Foice A ser lançada No Fortnite E até hoje Muita gente gosta dela E no ano passado A Foice voltou Na loja no Halloween E muita gente Pôde comprar ela Inclusive eu Só que tipo assim Ela não volta no jogo Desde o Halloween Halloween não Desculpa Desde janeiro desse ano Então já faz um bom tempo Que ela não retorna na loja Então muita gente Tá esperando que ela volte agora Já no Halloween desse ano E mano É muito possível que sim Ela vai voltar no Halloween desse ano Mas também tem uma possibilidade De ser lançada na loja Um novo tipo de Foice Porque no ano passado A Foice normal voltou E além disso Eles lançaram na loja Uma versão diferenciada da Foice Que acabou não fazendo tanto sucesso Sim mesmo assim Era uma Foice bem bacana Então quem sabe Nesse ano Eles vão voltar né Com a Foice na loja Mas também lançar uma nova Foice Como por exemplo Essa picareta dupla da Foice E que faz total sentido Eu não sei se vocês perceberam Mas ultimamente Eles estão lançando Várias picaretas dupla E essa da Foice Achei bem bacana também E eu quero saber aí As opiniões de vocês Se você comprar essa Foice Ou não Se ela fosse lançada Aí na loja do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Qual concept que eu falei aqui Que você mais gostou Que você olhou e pensou Play Essa ideia Poderia sim ser colocada No futuro do jogo E também comente né Qual ideia que você acha Que não merece ser lançada No Fortnite Que você pensa Que é apenas uma perda de tempo E se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E é claro Na descrição do vídeo Vou deixar os créditos Para todos os criadores Das concepts que eu mostrei aqui E mande esse vídeo Para um amigo seu Que eu adoro saber Das ideias da comunidade Para deixar nos comentários A opinião dele Também a respeito Dessas ideias aqui Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui